E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora aqui com um jogo novo no canal, sim, e esse jogo se chama 7 Days to Die Sim galera, esse jogo aí foi até uma recomendação de algumas pessoas aí nos meus vídeos de DayZ Que me falaram pra me gravar ele, e bem, pelo que eu li sobre ele, ele é um jogo que nem tá ali na frase escrita aqui no slogan dela É um jogo de horda de crafting, ou seja, você explora o mundo e vem aquelas hordas de zumbi de noite e você tem que sobreviver Lógico, cada dia vai ficando mais difícil e você também tem que ir craftando as coisas, você pode fazer armadilhas, você pode modificar o terreno Nesse sentido de modificar o terreno, parece bastante com o Minecraft, porque é em bloquinhos, mas não chega a ser tão semelhante assim De qualquer forma, tudo isso foi feito pra você montar estratégias de sobrevivência realmente Porque os zumbis eles quebram as portas, eles tentam entrar nas casas pra te matar de noite, eles te perseguem mesmo E você tem que arranjar um jeito de sobreviver, seja com armadilha, ou fugindo, correndo que nem um louco, ou matando todo mundo Enfim, você faz sua estratégia Bem galera, a questão é que eu não joguei porcaria nenhuma desse jogo, então eu queria trazer aqui pra vocês minha primeira experiência O que que eu fiz? Eu joguei ele pra testar o áudio e pra pegar a mecânica do jogo, principalmente de arma de fogo Então eu tive que primeiramente pegar uma arma de fogo, e aí sim, depois eu fui E... é... agora eu tô aqui pra gravar, né? Agora eu comecei a gravar E vocês podem ver aqui no menu, ele tá em Alpha 1, foi lançado no dia 17 de agosto, agora tá custando 30 dólares No site deles mesmo, que tá vendendo, no Steam, eu acho que não tem realmente É... mas enfim, aqui vocês podem ver que tem as opções Novo jogo, eu vou continuar o jogo pra vocês verem onde eu tô, eu tô tipo num lugarzinho rural É, tem server, já tem como jogar multiplayer, porém tá meio ruimzinho ainda Tem como você criar seu mundo, ainda não, mas vai ter Ainda não tem como, você clica aqui e não dá Fala que... aqui é sua conta, opções e pra vazar Então o que que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em continue e... aí a gente volta Ok galera, entramos aqui no jogo É... o jogo, ele tá... ele tem esse problema, eu não sei se é um problema do jogo ou do Fraps realmente Que quando você acaba de entrar, você fica meio que... sei lá Com um frame 1, é meio estranho E fica dando umas queridas de frame loucas Mas de qualquer forma, eu tô escutando muito barulho de zumbi Porém eu não tô vendo as porcarias do zumbi Cês tão escutando? Tá muito... não sei se nem está alto, velho Eu acho que provavelmente não tá alto não Pra vocês... mas eu tô ouvindo muito zumbi Eu tô aqui numa casa, vocês podem ver Essa casa ela tá na região rural Nossa aqui ó, ela tá lá, tem as cidadezinhas aqui, vocês podem ver Tem até mais coisa, o mapa é bem grandinho até galera Mas depois vai ter como criar novos mapas e coisas do tipo Então vai ficar mais legal ainda Vocês podem ver que pra pegar os negócios, as comidas e tal É só você clicar aqui e ir pegando Realmente, é bem parecido com qualquer outro jogo Você clica E Aí faz esse barulhinho de porta aí esquisito E aí você pega os itens Aqui vocês podem ver que eu tô com uma pistola e dois cartuchos É... arma de fogo nesse jogo não é tão rara Aqui eu coloquei essas cadeiras aqui Pra tentar evitar dos zumbis entrarem aqui Mas de qualquer forma tem como você também dar soco nos cara Tá ligado? Se você quiser Eu tô escutando o zumbi Eu vou mostrar pra vocês o zumbi Ah, tá ficando de noite mano Ixi, tá fodido hein Eu tô fodido porque vai começar a vir hordas Mas enfim, ali tem um cervo Não sei se vocês viram, mas tem um cervo ali É, vamos ver aqui Ah lá, o zumbi Vou mostrar pra vocês como é que é a porcaria do zumbi Chega aí zumbi gente boa Aqui ó, vocês podem ver como é que ele movimenta e tal Não é muito legal Eu ainda não levei dano no jogo É pra brunha do caramba Não sei, faz uma brunha do caramba Ó Ok Tá ficando de noite realmente Vamos nos proteger ali na casa Ó, tem vários tipos de zumbis A movimentação dele tá meio esquisita e pá Mas de qualquer forma É início de jogo né E outra coisa também é que isso aqui tá sendo minhas primeiras impressões Pode ser que elas mudem É, eu vou ficar aqui na casa mesmo cara Eu vou ficar aqui porque tá foda Eu não vou sair daqui nem fodendo Ah Colocar aqui não Colocar aqui Será que eles passam aí Ah, nossa eles passam Caramba Deixa eu dar soco na cara Ai cara Nossa senhora Esse aí tá nervoso Tá nervoso Ai meu Deus do céu Tá nervoso Sai de mim capeta Que isso Que isso Eu buguei Como é que eu agacho Eu não sei como é que eu agacho Como é que eu agacho Meu Deus Ai meu Deus Eu não sei como é que eu agacho Eu dropei minha arma Não, pega essa arma aí meu amigão Como é que eu agacho nessa porcaria Não, eu não sei Eu não sei Cadê eu? Eu tenho que sair do console Eu estou no console Eu estou no console Eu não quero ficar no console Não, mano Deixa eu sair daqui Ok galera A gente voltou aqui agora É Eu voltei no início Do jeito que eu não salvou É É C que agacha Porém eu tô clicando em C Aqui ó E simplesmente não vai Cara O que tá Ou não Realmente tá indo Não Eu clico em C O cara Parece que é bem pequeno Parece que não é uma agachada mesmo Assim É uma coisa bem simples De qualquer forma Vamos ver aqui Vamos explorar os controles Olha Aqui ó Aqui é o sistema de craft Do jogo Eu não tenho porcaria nenhuma Então não dá pra me craftar Merda nenhuma O mapa Também tem o G Que eles falaram que era o God Mod Não sei Não sei se funciona nesse trem De qualquer forma Vamos sair aqui Eu vou Vou sair pra explorar Galera Outra coisa Outra coisa também Eu vou falar Sobre as barrinhas Você tem que comer Você tem que beber Pra sobreviver E você também Tem a stamina A stamina É pra você dar porrada E pra você correr Simplesmente Tem zumbi pra todo lado Nesse jogo É bom deixar isso bem frisado Pra todo lado Sem exceção Você vai achar zumbi No meio do mato Você vai achar zumbi Na cidade Você vai achar zumbi E o pior é que os barulhos De zumbis irritam Muito Porque eles não param De fazer barulho Olha pra você ver Eles não param De fazer barulho Parece que tá vendo Zumbi de tudo quanto é canto Você fica meio tenso Eu acho que eu tenho Que acostumar com isso ainda Eu sou acostumado Meio com o DayZ Então quando eu escuto Barulho de zumbi Eu sei mais ou menos De onde ele tá vindo Certinho Então eu sei pra onde mirar E onde atirar Agora esse jogo não Eu fico meio perdidão Tá ligado Fica fazendo barulho Pra tudo quanto é canto Tá parecendo Slender Essa florestinha aqui Essas estradinhas Cheias de sangue Aqui no chão Puta merda Ali tem um carro Olha pra você ver Parece que o zumbi Tá do seu lado Mano Puts Ó vamos ver aqui Ah comida Beleza Aceitável A gente tem lanterna? Ó se a gente não tiver lanterna Fudeu Ó aqui tem um zumbi Sai fora O barulho do zumbi É muito escrachado Estrachado Estrachado com borra Tomara que não esteja alto No vídeo Sei lá Vou pegar um caminho Da roça aqui Vou pegar esse aqui mesmo O caminho Nossa senhora Que que é isso Mano Ah fodeu Ai carai Eu não tenho mais stamina Se vier aquele zumbi Corredor pra cima Fodeu Ó aqui eu achei metal Sucata Dá pra mim usar pra Pra fazer Barros de metal Se eu não me engano Deixa eu ver É ainda não Aqui Aqui tem uma cidade Cara Se eu não me engano Também tem como quebrar as árvores Pra pegar madeira Pra fazer outros tipos De crafting Tomara que não esteja muito escuro Pra vocês Viu galera Mas é porque eu não esperava Que o jogo ia ficar de noite Que que é aquilo Meu Que que é isso aqui Que porra que é essa Ai meu Deus Meu santo God Que porra que é essa Nossa Mas que galera Tô no milharal Mano Ferrou Tão uns ali correndo Puta merda Mano Deu uma cuspida hard aqui Caramba Velho Esse jogo é muito mais tenso Do que eu pensava Não Ele é muito tenso Mano Eita Cara Que que porra é essa Acho que os zumbis Estão brotando do chão Ali tem uma ponte Vamos pra ponte Vai pra ponte Qual é pra ponte Qual é pra ponte O que é isso aqui Vai pra ponte Pelo menos na ponte A gente sabe De onde vai vir os bichos Caramba Velho É muito tenso Esse jogo Opa Que isso Eita Que porra que é essa A ponte quebrou O maluco A ponte Quebrou Agora fodeu Olha que que é isso Que porra que é essa Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Que isso Ai cara Que porra que é essa Ai Sai 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 de mim Sai de mim Capetoso Sai 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 Mete tiro Ai meu Deus Sai Sei lá Sei lá Não tô enxergando Eita Morri Essa Esse aqui As hordas que vêm de noite Pra te matar Agora eu conheci elas É a primeira vez Caramba Mano Que porra que é essa Eu tô sem arma Os caras me tacam no lugar Sem arma Mano Ai Você tá querendo morrer É mesmo Ai meu filho Ai nem Deus Nossa Eles fazem muito barulho Velho Tomara que o jogo Que que é isso Tem um cerco Mano Cerco Tentando aqui dentro Carai Que que porra é essa Eita Nois Eita Nois Deixa eu botar essa cama aqui Vocês não vão passar aqui não Aqui tem uma cama Não Sai Sai de Sai de mim Ai meu Deus O que que tem aqui Tem nada Fodeu Deixa eu ver A gente não pode fazer nada A gente não tem arma Olha que galera Que tá lá embaixo Mano Puta Eu vou pegar essas cadeiras Vixe Olha a galera Dos blip Aqui correndo Você é doido Deixa eu ver se dá pra fazer isso aqui Ah Moleque Vamos tentar fazer uma coisa Não dá Véi Peraí Opa Aí moleque Isso aqui Não Isso aqui não Opa Ó Eu tô descobrindo coisas Galera Por favor Não me Não me julguem Ai meu Deus do céu Vai Sobe Sobe capeta Isso não é Católico Isso não é católico Isso é do demônio Nossa Nossa Mas tá uma borulheira infernal Mano Que 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 é isso Véi Eu tô cercado Mano Não tem medo Eu sair daqui Como é que eu saio daqui Se eu correr que nem um louco Lá pra fora Vamos tentar fazer isso Vamos lá então Ó Vamos esperar escorrer ali 1 1 2 3 E vai Corre 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 Aí ficou lá Vai Corre 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 maluco Corre 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 Ó Escapei Escapei Acho que eu escapei, né? Ai, meu Deus, eu escapei o caramba Olha aqui Eita, esse bicho corre muito, velho Ah, quer saber? Vem pro pau, leva só pra cá Não dá pra enfrentar, velho São muito rápido De noite é impossível, velho Se você morre de noite aqui Você já era, você vai ficar morrendo à noite Até amanhecer, porque os zumbis Eles de noite correm atrás de você, que é um louco Se bem que a movimentação de subir correndo Tá até legal, comparado com os outros jogos de zumbi Eles correm na fúria, mano Parece que eles tão nervosos Ai, morre, morre Não, cara Ó, ó, ó O cara que lutou UFC no passado Você tá achando o que? Que você vai matar esse cara aqui Facinho? Ah, cara que brigou muito, filho Ó, ó Não sei se vocês estão enxergando, velho Se não tiver, eu acho que eu vou colocar um brilhozinho em edição Nossa, agora fodeu Agora não tem como, velho Ah, morri Mas é isso aí, galera Eu vou ficar por aqui com o vídeo, velho É impossível De eu estender O vídeo desse jeito Vocês viram como é que é o jogo? O jogo é muito difícil Olha aqui, galera Ah, não, 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 não Ok, galera Eu vim aqui pro menu Porque tava uma brunheira lá Eu não tava conseguindo falar Tava ruim Tava ruim Então eu saí aqui pro menu Então vamos lá Vamos dar meu veredito final aqui É, bem O jogo é bacana? É, bacana, cara Tipo É difícil? Vocês viram como é que é difícil, né? Pouquinho sim, ó Pouquinho difícil Mas é o seguinte, galera É, eu não vou jogar o jogo muito Eu não vou jogar ruim Ou bom Agora, assim Porque É Eu não sei muita coisa sobre o jogo Então ali eu nubei Eu nubei Eu nubei Não tem como Não tem como negar, velho Eu vou falar Ah, não, mas eu não sabia Não, eu nubei mesmo Porque eu Esse jogo aqui As minhas primeiras impressões É a primeira vez que eu jogo Essa porcaria Então É, vocês viram ali Que o jogo é bem complicado De noite O jogo fica impossível, cara E quando você morre de noite Você dá respawn E os zumbis continuam te perseguindo Eu não sei como é que vai ser isso No multiplayer Talvez no multiplayer Até fique mais fácil Porque tem cooperação, né? E também É Pode ser que as ordens se dividem Para as pessoas Então não fica aquele Aquela galera com a nada de você Mas de qualquer forma, velho O jogo é bem intenso Eu achei o som dos zumbis Bem 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 Ruizinho mesmo Enjoado E muitas vezes você não sabe nem de onde Tá vindo direito o zumbi e tal Porque a borieira Não para Não para Em qualquer lugar que você tiver Na cidade Na fazenda No meio do mato No buraco Não importa Você sempre vai estar ouvindo O barulho do maldito do zumbi Você sempre vai estar pensando Que tem um do seu lado Mas de qualquer forma É um jogo muito promissor Lógico que é um jogo muito promissor Você faz crafting Você tem que sobreviver É um jogo que mistura horda Um tipo um Um tower defense Digamos assim Mas não um tower defense É uma defensiva, né? Um fortress defense Um Um jogo de De Mundo livre E um Um jogo de crafting Juntando isso tudo É também Não generalizando Esse sandbox, né? O jogo Então é muito promissor? Lógico que é muito promissor Porém eu acho que não compensa Agora pagar os Trinta dólares Que é sessenta reais Num jogo Que está no Alpha 1 Muita coisa Pode mudar? Muita coisa Eles até falaram aqui já É Que vão lançar já O Alpha 2 Versão Alpha 2 Mas vamos ver De acordo com o jogo Progredir É Melhora muita coisa Mas Coisas que principalmente Me irritaram muito Muito, 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 muito Foi o fato De não fazer Não parar de fazer Barulho do zumbi Sempre parece Que tem um zumbi Do seu lado E também De quando você morrer De noite Você nascer Com 50 milhões De zumbi Atrás de você Já direto O que É impossível Como é que você vai Como é que você vai sobreviver Assim? Era melhor você morrer E deletar seu save Começar do zero Do que fazer isso Você ficar nascendo E morrendo Mas de qualquer forma Muito obrigado A todo mundo Que assistiu o vídeo Fiquem na mente Antes de avaliar Esse vídeo Ou comentar aí embaixo Que é a primeira vez Que eu jogo Essa aqui Minhas primeiras impressões Eu sempre faço isso Com os jogos Talvez se vocês gostarem Mais pra frente Eu jogo mais aqui Aprendo mais sobre o jogo E trago Minha opinião mais formada Realmente E falando mais sobre o jogo O que realmente ele é O que realmente ele pode Te proporcionar E coisa do tipo Mas aí vai ficar Pra vocês decidirem Se vocês gostaram do vídeo Então Clique no joinha Deixem críticas construtivas Aí embaixo Que é sempre bem-vindo E também Não esqueça de curtir E compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Aí na descrição Do canal que tá aí E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo É isso aí Valeu E até a próxima E aí E aí Descubra Transcrição e Legendas Pedro Negri